Toda noite eu procuro na cidade um barzinho daqueles mais antigos Onde vou debater com meus amigos os assuntos da pauta da saudade De repente me batam a vontade de dar mais expansão a boemia O assunto da pauta se desvia e no encontro do bar rola paixão Toda noite no bar da solidão, tô dando um plantão que não queria Sem querer tô sofrendo no açoite da saudade que vive do meu lado Nas buates não ando acompanhado, nos motéis eu não faço mais pernoite Choro muito sozinho toda noite, encho o bucho de cana todo dia Pra tentar compensar a nostalgia do vazio contra o coração Toda noite no bar da solidão, estou dando um plantão que eu não queria Ainda cedo da noite eu tocho lá e volto ao bar para dar expediente De uísque, cerveja e algodente onde é já cativo o meu lugar Enche a cara até me embriagar que o alto é a minha anestesia E o boteco é a clínica da orgia onde o vírus faz minha internação Toda noite no bar da solidão, estou dando um plantão que eu não queria Até minha família já tá vendo que o meu jeito de ser está mudando Não gastava o que eu tinha e tô gastando, eu não era pinguço mas tô sendo E com as crises de amor que estou sofrendo, o desprezo virou minha agonia A tristeza venceu a alegria e toda minha autoestima foi ao chão Toda noite no bar da solidão, estou dando um plantão que eu não queria Só me sinto feliz depois de um trago, sem ligar pra ressaca que me ataca Todo dia amanheço de ressaca, toda noite num bar eu me embriago E quando faço uma conta que não pago, o garçom vai cobrar no outro dia Eu nem sei se ele aumenta na quantia que se eu for reclamar perco a razão Toda noite no bar da solidão, estou tirando um plantão que eu não queria Sem querer tô vivendo insatisfeito desse bar sem mulher e sem ter calma Com angústia ferindo a minha alma e com a dor dando susto no meu peito Já tomei, voltarei, mas não deu jeito que o doutor explicou que não servia Que o problema que eu tô só alivia, colocando uma negra em meu colchão Toda noite no bar da solidão, estou dando um plantão que não queria Pra curar uma mágoa que padeço Eu expunho no bar minhas fraquezas Vou bebendo e pendendo entre as mesas Foi, não foi, numa praça eu amanheço Sem lembrar onde é meu endereço, vou em busca da minha moradia Dou um passo, tropeço numa guia, dou mais dois metacara num portão Toda noite no bar da solidão, estou tirando um plantão que não queria Nesse bar da tristeza que pernoito, tô perdendo da vida esse meu posto No passado eu já fui forte e disposto, nesse bar eu não sou bem mais afoito A pressão que já foi doze por oito, tô perdendo o compasso todo dia Que saudade que vira arritmia, prejudica demais o coração Toda noite no bar da solidão, estou dando um plantão que não queria Solidão para mim virou rotina e eu não posso fugir dessa promessa Eu não sei a bicada que começa, eu não sei nem a taça que termina Mas a culpa do vício me incrimina A calçada virou cama macia E onde eu durmo só tem por companhia os soluços do som de um violão Toda noite no bar da solidão, estou tirando um plantão que não queria Aplausos mais uma vez pra dupla